O atropelamento da pedestre foi registrado na rua Caramuru, esquina com Itacolomi, em Pato Branco. O atropelamento foi na faixa de pedestre no momento em que a vítima estava praticamente terminando o percurso. Uma equipe do SEAT prestou os primeiros socorros a pedestre que sofreu ferimentos graves. Vale lembrar que o Código Brasileiro de Trânsito determina que a responsabilidade dos condutores de veículos é objetiva, pois o pedestre é sempre o ser humano vulnerável no acidente de trânsito. A regra é sempre o maior cuidar do menor. A vítima permanece internada em caso hospitalar, mas apesar da gravidade dos ferimentos, seu quadro é estável.